E hoje eu vou falar do Salmo 91, um Salmo poderosíssimo, um Salmo maravilhoso. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Meus irmãos, esses primeiros quatro versículos aqui estão falando de segurança, estão falando de cuidado, estão falando de salvação, estão falando de proteção, não tem como nós ouvirmos esses primeiros quatro versículos e não entendermos a profundidade e a poderosa mensagem que é de proteção, de segurança, de refúgio, de fortaleza, de socorro bem presente na tribulação. E ainda faço uma referência lá no Salmo 23, que diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, que o Senhor seja a tua sombra, que você descanse à sombra do Todo-Poderoso, que você descanse no esconderijo do Altíssimo, na habitação do Senhor, que é a sua própria vida. Deus habita em mim, Deus habita em nós, Deus habita em vós. Então, esse problema que você está passando não é nada, não é nada comparado ao poder, a magnitude, a força de Deus em você e a segurança que Deus traz para a minha vida e para a sua vida. A presença magnífica de Deus, maravilhosa, majestosa, na minha vida e na sua, é o nosso esconderijo. É o Deus em quem eu confio, em quem você confia, porque Ele nos livra de todos os perigos, Ele nos livra de pessoas enganadoras, Ele nos livra de pessoas mentirosas, porque Ele está nos livrando do laço do passarinheiro, Ele está nos livrando da peste perniciosa, Ele está nos guardando, aumentando nossa imunidade, para que mal nenhum, covid nenhum, gripe nenhuma ou qualquer outra praga que tiver sobre a terra, venha nos atingir. Então, Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas, nós estamos seguros. A verdade de Deus é uma maravilha. Deus nos conforta, Deus nos abriga, Deus nos fortalece. Deus fortalece aquele que habita no esconderijo do altíssimo. Você não vai se assustar, não te assustará se não errou noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da morte da tarde que assola o meio dia. Aqui de novo, te mostrando, que você não terá nenhum pesadelo, nada que vá perturbar a sua mente na hora que você for dormir, porque na hora que você estiver lhe prestes a dormir, você está declarando que você habita no lugar secreto do altíssimo e você descansa à sombra de Deus, à sombra do Todo-Poderoso. E os anjos do Senhor estarão se acampando ao redor da sua casa, ao redor da sua cama. Você estará na proteção do Senhor. Você não se assustará, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás. Essa parte aqui está dizendo que o Senhor, o Altíssimo na sua vida, que é o seu Deus, o seu refúgio, o seu baluarte, a sua fortaleza, Ele vai te proteger de todo pensamento, de toda preocupação, de toda dúvida, de todo medo, que são os seus inimigos. Então, mil preocupações, mil problemas, mil pensamentos negativos vão cair do seu lado. E dez mil à sua direita, você não vai ser atingido por nenhum desses problemas, por nenhuma dessas preocupações, por nenhuma dessas dúvidas. E aí, somente com teus olhos, você contemplará e verás o castigo de zínguos. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, que reafirma que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Moderoso. Nenhum mal te sucederá, que praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Aqui está dizendo que praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua vida, porque você é a casa de Deus. Deus amenta em você. Então, Deus está te protegendo. Nenhuma praga chegará até você. Nada. Deus dará ordens aos anjos, trazendo pensamentos e sentimentos, trazendo direção, trazendo cuidado, trazendo a resposta certa pra sua vida, praquilo que você precisa, praquilo que você deseja. E eles vão te guardar todos os seus caminhos, os anjos do Senhor. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares amarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, aqui está reforçando a segurança, a força, o poder de Deus, nos livrando de leões, de áspide, de serpentes venenosas. Por quê? Porque aqui afirma que nós nos apegamos a Deus com amor e por isso Ele nos livra, Ele nos coloca a salvo do que nós conhecemos como Ele, a presença dEle, o poder dEle em nossas vidas. Nós invocaremos e Ele nos responderá na nossa angústia ou na sua angústia. Deus estará com você. Ele vai te livrar e Ele vai te glorificar. Então, essa situação que você está passando, meu irmão e minha irmã, pode ser uma situação difícil, uma situação delicada, mas tem bom ânimo. Você já superou tantas outras situações, não vai ser agora que você vai deixar o barco. Não vai ser agora que você vai deixar o barco afundar. Agora é a hora de você declarar que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Moderoso porque Ele é seu Deus. Nele você confia. Ele vai te livrar de todos os perigos, de todas as preocupações e Ele vai sarar suas queridas. Não desista porque Deus é contigo. Não se assustes porque o Senhor é a sua força. Não te assombres porque Ele te guia. Não tenha medo porque o Senhor é seu escudo, a sua fortaleza. O socorro bem presente na tripulação. declare a presença de Deus. Declare que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Moderoso. do Altíssimo do Altíssimo